Uh! Glória a Deus! Um dia Moisés perguntou pra Deus, qual é o teu nome? E Deus disse assim, eu sou o que sou. Jesus usou várias vezes esta forma de expressar. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse assim, eu sou a água que mata a tua sede. Jesus disse assim, eu sou a porta. Jesus é o grande eu sou. E eu digo pra você aqui, que se você quiser, o eu sou. Não o voz da verdade, mas o eu sou. Faz a diferença. E por isso que o voz da verdade tem se mantido. Porque tem anunciado o Senhor Jesus. Amém. Eu sou o alimento que mata a força. Eu sou o homem, a alegria que dá força ao homem, para caminhar. Eu sou a esperança no horizonte, a água da mais pura fonte, para ser desafiar. Eu sou a semente em terra fonte, que brota o fruto mais certo, para o homem desfrutar. Eu sou o sol que ilumina a terra, a paz que alivia a guerra, o amor para o homem amar. Eu sou o sol que ilumina a terra, o amor para o homem desfrutar. Eu sou o Senhor do universo, estou sempre por perto, para te ajudar. Eu sou a luz das estrelas, a força da natureza, o brilho do mundo olhar. Eu sou o sol que ilumina a terra, o amor para o homem desfrutar. Eu sou o sol que ilumina a terra, o amor para o homem desfrutar. Eu sou o sol que ilumina a terra, o amor para o homem desfrutar. Eu sou o sol que ilumina a terra, o amor para o homem desfrutar. Eu sou o sol que ilumina a terra, o amor para o homem desfrutar. Eu sou a luz das estrelas, a força da natureza, o brilho do mundo olhar. Eu sou o criador de tudo Fui eu quem fez o mundo Para o homem habitar Fui eu quem disse a Jesus Meu nome é Jesus Você pode acreditar Sou a esperança daquele que está só Tenho muito amor para você Ouça a voz de Jesus Eu também fui homem E hoje eu pensei Toda a tua dor eu já levei Eu sou o criador de tudo Fui eu quem fez o mundo Para o homem habitar Fui eu quem disse a Jesus Meu nome é Jesus Você pode acreditar Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é a água Porque você busca Em cisternas rotas Que não podem passear a tua sede Jesus é a água da vida E Ele disse quem tem sede Venha a mim e beba Este Jesus é o que importa E mais nada Eu sou Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é o pão vivo que desceu do céu Jesus é o pão vivo que desceu do céu Legenda Adriana Zanotto